E ae negada que assiste meu canal, cês tão de boa, eu estou de boa Galera, eu tô muito feliz hoje, primeiramente tudo, já deixa o like Galera, ajuda bastante o like, deixa o like Pronto, vamos começar, se inscreveu também já? Acho que se inscreveu, né? Deixa o like, se inscreveu, acho que me da... Pra começar a assistir tudo, primeiro like, se inscreve, tamo junto, negada, assiste meu canal E hoje vai sair meu sorteio, e vou mostrar a placa que veio do YouTube Pra ganhar uma placa do YouTube, e vou mostrar quem ganhou o sorteio das camisas Então fica ligado, e espere o vídeo, que tá top de linha Galera, deixa o like, como eu falei, e compartilha, e espere o vídeo Você vê a minha placa do YouTube, e quem ganhou as três camisas do sorteio, beleza? Então tamo junto, negada, nós, super feliz, super feliz mesmo Jamais desistir, vocês vão, galera, vamos até o fim Quem realmente quer conquistar algo na vida, vai atrás, nós conseguimos Espera o vídeo, galera, vamos E aí, seus porretas, vamos mostrar aqui Quem ganhou o sorteio das camisas Segura aqui com ação, segura essa Segura três aí, Ronaldo Valdi, tamo junto Atrás tem o nome do YouTube, Ronaldo Valdi Nunca foi sócio, sempre foi Deus Quem sempre tá acompanhando o meu trabalho Vai ver que sempre essa frase foi dedicada a mim Tipo, coloquei pra dar a origem a ela, tá ligado? E o nome, inscreva-se Então, daqui a pouco, vou falar o nome dos ganhadores Fica no vídeo, como eu falei, já deu like Deixa o like, me ajuda bastante pra o YouTube Recomendar meus vídeos, então tamo junto, galera Espera aí, vamos mostrar aqui Então tamo junto E aqui é uma das camisas Pra os ganhadores Aqui é outra, galera Aqui é o número P Tamo junto Essa P, como falei lá, mais pequena Ronaldo Valdi Tá bastante top Vem, inscrito, comendo Se enganhando, esquecendo Vou mostrar onde é que eu faço Minhas artes, tudo e etc O melhor band pra você As melhores camisas Melhor estrutura Vou te mostrar onde é Vou mostrar no próximo vlog Dia domingo, às 12h30 Vou te mostrar onde é que eu faço Todas as minhas artes E vai sair mais sorteio E vou te mostrar A minha grande placa do YouTube Agora segura Dá uma pausa aí Moral Dá uma pausa Se esperava uma melhor, galera Se esperava uma melhor Mas na verdade é essa Galera, eu sempre recomendo Você acreditar no seu sonho Nada é impossível, galera Galera, uma placa desse Que eu fiz Chega nesse problema É mais motivação pra você crescer E poder conquistar mais seus sonhos, galera Vamos seguir em frente Eu sempre recomendo De verdade Isso é nada Galera, fé em Deus Vamos meter dentro desse like aí, galera Vamos tirar os números Sem o Espírito, meu Deus do céu Vai ser um grande sonho pra mim Chegar pra minha primeira placa Sem o Espírito, galera Fé em Deus, fé em Deus Eu acredito no meu potencial E acredito em vocês Então deixe o dedo no like Compartilha E esse foi o blog Minha placa de dois mil e o Espírito Chegou, galera Olha que uma gostosinha Lindinha Tamo junto, galera E a camisa Agora eu vou falar Quem foi a camisa Que ganhou As três camisas do surteiro Dá uma pausa aí, meu Deus do céu Então eu vou mostrar, galera Agradeço a quem surte Tá deixando um like Compartilhando Agradeço mesmo de coração, velho De coração mesmo Jornal do vlog, galera Ainda eu prometo mais a vocês Vou dedicar pra vocês Vou dar meu melhor pra vocês, galera E aqui tá as camisas do surteiro Que eu sorteio agora pouco E vou falar quem foi os ganhadores, certo? Galera, primeiramente de tudo Quem ganhou essa camisa É tudo por um jeito só, né? Então, galera Quem ganhou essa camisa Super top Uma delas foi Uma camisa Talenta Góes Obrigado por compartilhar Super me ajudou mesmo Valeu mesmo de coração Talenta Góes Te entrego a camisa Super, eu vou entrar em contato com você Pode ficar se preocupado E vou te entregar a tua camisa Segunda pessoa que ganhou a camisa Magrelo da produção Adivinha, bifinha? O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Então, Jennifer, muito obrigado De coração mesmo de coração Você ganhou a camisa Jennifer Vou entrar em contato com você Super recomendo você Compartilhar esse vídeo E deixar like Rumo aos 3 mil inscritos, galera Fechou? Fechou pronto Mês de março É 3 mil inscritos, galera Então tamo junto Duas pessoas Talenta Góes E Jennifer Araújo E a terceira camisa Vocês não são Produção Dá uma pausinha aí pra galera Ver quem foi Dá uma pausinha Galera, como E até chegar a pessoa Eu já falei Adivinha que foi Você não sabe Vai saber agora Então deixa like Compartilha Uma pausinha direto Com os vídeos Compartilha Deixa like Galera, quem ganhou essa camisa Foi Chris Line Bruna Chris Line Bruna Chris Line Bruna Chris Line Bruna Vou entrar em contato com você Vou entregar a camisa, beleza? Agradeço Alita Góes Vem lá pra hoje E Chris Line Gó Chris Line Bruna Ai que por isso Então galera Compartilha E entre os outros Galera, vai sair outro sorteio Galera Nesse vídeo Eu tô compartilhando As pessoas que comentaram aqui embaixo Vem por hashtag Tal pessoa que compartilhou Vou tá sorteando Outra camisa Fichou? Então tamo junto Toma aqui o DBS Line Compartilha Me ajuda galera Galera, obrigado por Acreditar no meu trabalho É a primeira placa Jamais desistir galera Vamos seguir em frente Porque todos que Tá meio YouTube Sabe que é bastante difícil Você criar conteúdo Para a pessoa E alguns gostam Se gosta Mas eu faço o melhor Pra vocês Eu peço de coração Que me ajudem Compartilha E graças a Deus Meu bom Deus Nunca foi sorte Eu agradeço a todos vocês Obrigado E tenham um bom final de semana E se você está assistindo de tarde Uma boa tarde Se você está assistindo de noite Uma boa noite Se você está assistindo de manhã Bundinha pra você Bundinha, bundinha, bundinha Bundinha pra você Então assistiu negado Deixe seu like Compartilha E comenta o que achou Falou negado É nóis E comenta o que achou